Hoje você vai acompanhar um teste muito bacana mesmo com inversor off-grid e híbrido da marca Ghost Power, que nós já trouxemos um review super bacana aqui no canal. E hoje é o dia da gente levar este inversor ao extremo, ver do que que este inversor é capaz. Ele é um inversor de 6.000 watts nominal ou 6.000 VA, dependendo das cargas que a gente ligar aqui, fator de potência e tudo mais e tal. E 48V na sua entrada de corrente contínua e 220V na saída de corrente alternada. O review completo deste inversor eu vou deixar mais ao final deste vídeo e também na descrição para que você possa acompanhar lá detalhes, ver por dentro e consumo em vazio. Mas agora fica com a gente para este teste super bacana. Está aqui na nossa nova bancada de teste, onde nós temos baterias da Must, duas baterias da Must Life PO4 em 24V ligada em série para a gente ter 48V. São baterias de 100Ah. E com essas baterias eu não consigo chegar à potência máxima deste inversor de 6.000 watts, porque essas baterias o máximo que eu posso extrair a gente terá. E a parte delas é 5.000 watts. No entanto, nós vamos utilizar aqui algumas fontes da JFA como simulador fotovoltaico. Na nossa nova bancada de teste temos simuladores, temos fontes, tudo para a gente conseguir aqui simular placa fotovoltaica e ver como que seria o comportamento no dia a dia também, utilizando placa fotovoltaica na entrada do inversor. E é o que nós vamos fazer agora, nós já vamos ligar aqui as fontes da JFA para que a gente possa trabalhar aqui com o nosso simulador fotovoltaico de maneira super bacana. As fontes acabaram de iniciar, perfeitinho. E aí nós temos aqui também na nossa bancada de testes um alicate amperímetro que vai mostrar aqui o consumo que está drenando do banco de baterias, ou seja, a energia que o inversor está consumindo do nosso banco de baterias. Temos aqui também esse multímetro que vai mostrar tensão na entrada do inversor do lado de corrente contínua e o osciloscópio que vai mostrar para a gente a potência em watts e VA. E nós vamos também analisar isso no display do inversor. E para auxiliar nesses testes nós temos aqui a nossa giga de teste com várias cargas resistivas, capacitivas e indutivas, inclusive um ar condicionado de 9000 BTUs de janela. Esse ar condicionado aqui com certeza puxa fácil, fácil aí seus 4000 watts no pico, tá? E nós temos aqui também secadores de cabelo, aspirador de pó para que a gente consiga de fato elevar ao máximo a potência deste inversor. Então nós já temos aqui o simulador fotovoltaico ligado, vamos ligar o disjuntor da parte de fotovoltaico. Note que já temos aí no display do inversor uma potência já praticamente, olha só, três quilowatt já, 3.110 watts e o ícone de placa fotovoltaica. E ele já está mandando 50 amperes aqui para bateria, que a bateria já está praticamente quase toda carregada, tá? E aí a gente vai começar a colocar aqui agora, já de cara vamos colocar o ar condicionado, hein? O ar condicionado e vamos ver se ele dá conta de partir aqui. Olha só, acabou de ligar o ar condicionado, temos aí 3 quilowatt de placa fotovoltaica e 585 watts aproximadamente na saída CA do inversor. Vamos confrontar essa informação aqui com o display do inversor. Olha, tá dizendo que está com 8% e 483 VA mais ou menos, 480 watts mais ou menos aqui, tá? Vamos analisar aqui agora como é que está de placa fotovoltaica, ver se ele ainda está na potência máxima. Caiu um pouquinho aqui a potência fotovoltaica, agora a gente está mandando apenas 6 amperes aí para a bateria, provavelmente a bateria já chegou na sua carga máxima, muito provavelmente, e a gente vai colocar mais cargas aqui agora então. Vamos colocar lâmpadas incandescentes aqui, já logo de cara 10 lâmpadas incandescentes que vai simular aqui cargas resistivas, tá? Essas lâmpadas são de 120 watts cada uma. Então nós temos aqui agora, 2.170 watts de placa fotovoltaica e 1.600, 1.700 watts na saída CA do inversor. E estamos mandando para a bateria ainda 3.3 amperes e a tensão de 58.35 volts aqui entre a conexão da bateria e o inversor. Vamos colocar agora lâmpadas fluorescentes para a gente simular aqui cargas cargas capacitivas, hein? Colocamos aqui uma quantidade de lâmpadas fluorescentes com cargas capacitivas, repare que até deu uma serrilhada na forma de onda de corrente aqui no osciloscópio, 2.520 watts no osciloscópio, 3.000 watts de placa praticamente. Vamos ver no inversor como é que tá? 46%, mostrando que ele tá com 46% de carga na sua saída CA, 2.560 VA, 2.600 watts mais ou menos, 2.560 watts mais ou menos também. Fator de potência tá aí de 0.98. E nós vamos continuar colocando carga aqui neste inversor, hein? A ventoinha dele já tá no máximo aqui já, olha. A ventoinha já está no máximo aqui da sua potência. Agora nós vamos colocar um aspirador de pó de mais ou menos 1.000 watts. Acabamos de ligar um aspirador de mais ou menos 1.000 watts, 3.210 watts no inversor ou 3.2 quilowatt, o jeito que você quiser chamar. Vamos ver de placa fotovoltaica como que tá? 3.110, 3.100 watts de placa fotovoltaica, hein? Bacana, vamos ver aqui no inversor, 58%, 3.21 quilowatt, KVA, 3.20, 22 quilowatt. Nosso osciloscópio 3.160 watts mais ou menos, 56 volts entre bateria e inversor. Não estamos pegando nada da bateria. Quando a gente começar a pegar da bateria... Aliás, já estamos pegando, estamos pegando sim. Deixa eu ligar aqui. A gente vê aqui a luzinha. Isso, estamos pegando 7.3 amperes da bateria. O sinal de negativo aqui indica que eu estou pegando da bateria. Agora a gente vai colocar mais lâmpadas aqui. Vamos ligar aqui um secador de cabelo de 2.000 watts aqui para ver como que vai ser o comportamento aqui. 2.000 watts aqui de secador de cabelo. Olha aqui, hein? Monstrão, hein? 4.920 watts, 4.950 watts mais ou menos. No osciloscópio 4.800 watts mais ou menos, 4.840. 53 volts entre inversor e bateria. 41 amperes pegando do banco de baterias agora, hein? Agora nós vamos colocar mais um secador de cabelo de mais ou menos 1.000 watts. Nós vamos chegar perto dos 6.000 watts aqui do inversor da Ghost Power, hein? Vamos ver. Olha, deu um pico de 6.000, 5.596, quase 6.000 watts. Vamos ver quanto tempo ele vai suportar sim. Teria que suportar e me interrompe com 6.000 watts. Acabou de entrar em proteção. Acabou de entrar em proteção. Vamos analisar aqui. Ele está entrando em proteção aqui pelo Error 20. Entrando em proteção no Error 20. Vamos pegar o manual para a gente ver o que é esse Error 20 aí. Deixa eu dar uma olhada aqui no manual. O que seria esse Error 20? Esse inversor aqui, pessoal, eu deixei ele configurado de forma tal que ele não vai retornar de maneira automática quando entra em proteção. ele vai ficar apitando. Mas é possível configurar para que ele retorne automaticamente depois de uma sobrecarga. Preferir dessa forma, tá? Vou desligar aqui o inversor. Desligar a bateria para ele parar de apitar. Nós vamos descobrir aqui o que é esse Error 20. Vamos ver aqui no manual o que é o Error 20. Aqui, a Fault Code. Vamos ver. 20. Overload Timeout. Está dizendo aqui para a gente que excedeu o tempo máximo de overload. Mas o estranho é que nem chegou aos 6.000 watts ou 6.000 VA. É um inversor de 6.000 watts ou 6.000 VA. Então, a gente espera ver que esse inversor suporte aí, né? A sua potência máxima de 6.000 watts de maneira contínua. Geralmente, esse inversor suporta em média de 10% a 20% da sua potência nominal de sobrecarga por em torno de 1 a 2 minutos, mais ou menos, né? Nós vamos ligar o inversor e vamos descobrir. Será que o inversor queimou ou realmente entrou em proteção? Vamos ligar aqui o disjuntor da bateria. Ligar o inversor. Olha, pelo menos deu o sinal aqui no display. Vamos ver aqui se ele vai voltar a funcionar aqui normalmente. Ele demora um pouco para partir. Isso é normal, tá? Comum. Olha, já partiu com a potência máxima aqui. É, já partiu com a potência máxima e entrou em proteção. Vou desligar aqui algumas lâmpadas aqui e um secador de cabelo. Para que ele possa voltar novamente aqui. Vamos desligar. Ou será que agora queimou? Apagou tudo no display? É que, na verdade, o que aconteceu agora? Deixa eu te explicar. Ele voltou com a sua potência máxima, 6.000 watts. A bateria da Must é de 100 amperes. Então, 6.000 watts, faz o cálculo e deixa no campo de comentários aqui. 6.000 watts vai passar dos 100 amperes da bateria da Must. E se ela passar de 100 amperes, ela entra em proteção quase que instantâneo, tá? Então, foi isso que aconteceu agora, tá bom? Agora a gente vai ligar de novo aqui. Olha, o inversor acabou de ligar, certo? Vamos desligar algumas outras cargas aqui. Para que ele não volte na sua potência máxima. Mas ele vai voltar já com carga. A gente vai ver que ele vai voltar com carga aqui. E aí nós vamos ligar o nosso simulador fotovoltaico aqui daqui a pouco também. E nós vamos colocando mais cargas. Vamos ver qual que é a potência que ele vai suportar de maneira contínua. Olha só, já voltou no talo aí para a gente. Já vou ligar o simulador fotovoltaico aqui. Ó, vamos ver do jeito que tá. Olha só, 70 amperes na bateria. Com certeza foi um pico muito alto mesmo na bateria, tá? Vamos ligar aqui agora o simulador. Acabamos de ligar o simulador fotovoltaico. Já temos ícone de placa fotovoltaica. E já começou a produção fotovoltaica. Olha, repare que diminui a quantidade de corrente que tá pegando a bateria. Porque nós temos aqui fotovoltaico aqui fornecendo energia para a gente. Olha só, 3100 watts fornecendo energia. Olha só. 3.330 watts. Vamos ligar mais um secador de cabelo aqui. Olha só. 4.650 watts. Vamos ver a tensão dele como é que tá. Olha só, 219 volts. Muito show de bola. Praticamente não caiu nada de tensão. Muito bacana. Olha no osciloscópio. 4.460 watts. 4.580, 4.600 watts aqui. Na tela do nosso inversor. Quase 4.500 watts no osciloscópio. Vamos colocar mais cargas aqui. Deixa eu ver o que que eu consigo pôr mais de carga. Vou desligar algumas lâmpadas aqui. E colocar esse secador de cabelo aqui. Vamos ver. Ó, 5.500 watts. Vamos deixar por um tempo aqui com 5.500 watts. Vamos ajustar aqui o nosso... A escala aqui do nosso... É, está bom essa escala aqui. 5.400 watts no nosso osciloscópio. Fator de potência de 99. 5.550 watts no display no inversor. Está dando uma pequena diferença aí também. Mas algumas diferenças é normal a gente ver de um instrumento para outro. 51.66 volts na conexão de bateria com o inversor. E drenando da bateria agora 55 amperes. Tá? Vamos ver como é que está de placa fotovoltaica aqui. Olha só. 113 volts na entrada de placa. Lembrando que ele suporta uma tensão maior. Mas a gente está com o simulador um pouco mais baixo. 3.100 watts cravado de placa fotovoltaica. 220 volts no inversor. 51.6 na bateria. 60 hertz cravadinho. 99%. Olha, uma coisa que está estranha. Ele está mostrando que está com 100% de carga. Mas com 5.500 watts. 5.500 VA ou 5.500 watts. Ou seja, tem alguma coisa que talvez esteja com problema na parte do firmware talvez dele. Que não está batendo cravadinho esses valores aqui. Tá? Vou conversar com o pessoal lá da Ghost Power para entender o que está acontecendo. Muito provavelmente uma atualização de firmware corrige essa questão aqui. A gente consegue sim chegar na potência máxima do inversor. Mas corrigindo aí essa questão que muito provavelmente é a questão de firmware. Vamos colocar um pouquinho mais aqui para ver. Mais uma lâmpada aqui. E está com 5.560 watts. Vamos ver como é que está de porcentagem aqui. 101%. 5.475 watts no nosso osciloscópio. 5.500 mais ou menos. Tá? Vamos colocar mais uma lâmpada aqui. Olha só. Mais uma lâmpada. 104%. 5.760 watts. 5.760 watts. Não deveria estar dessa forma. Aliás, VA. 5.750 VA. 5.760 watts. 5.760 watts. É a mesma coisa. O fator de potência está a 1 aqui. 0.99.4. Então está ok. E ele não está alarmando ainda para a gente. De sobrecarga nem nada. Vamos colocar mais uma lâmpada agora para ver. Ó. Mais uma lâmpada agora. Com 1.800 ele começa a alarmar. Olha só. 1.800. Vamos ver em... Olha só. 106%. Né. Acredito eu que... Vamos desligar aqui ó. Uma para ver ó. Aí beleza ó. Saiu a sobrecarga. Ele já está funcionando normalmente. A gente conseguiu ver que ele é um inversor robusto. Bacana. Que segura uma potência relativamente grande. Vamos desligar aqui esses barulhos né. Segura uma potência relativamente grande. A ventoinha dele é uma ventoinha que trabalha aí com uma velocidade relativamente alta também. Olha só. Com potência máxima o que está acontecendo. Olha. Esse aqui é o barulho da ventoinha dele né. Mas a gente viu que ele chega aí praticamente muito muito próximo da sua potência máxima. Faltando aí praticamente uns 120 watts para a potência máxima. No entanto eu acredito muito que tem alguma coisa no firmware deste inversor. Vou conversar com o pessoal da Ghost Power. Bom como dito eu entrei em contato com o suporte pessoal da Ghost Power. Para fazer esse questionamento né. Do inversor não suportar aí chegar aos 6 mil watts. Apesar de chegar muito próximo. Dá uma diferença de mais ou menos 150 watts dos 6 mil. Mas questionei eles por que né. Do inversor não suportar chegar nessa potência. E o que me foi passado é que este inversor aqui. Ele consegue chegar nessa potência de 3 mil watts ou 3 mil VA. Com fator de potência igual a 1. Ou seja cargas puramente resistivas. E quando está configurado para a tensão de 230 volts. Esse inversor tem 3 configurações de tensão. Podemos configurar para 220, cravado. 230 ou 240 volts. Eu já fiz os testes preliminares aqui. E em 230 volts ele segurou tranquilamente aí os 6 mil watts que ele foi projetado da maneira como diz o manual. Eu não concordo. Disse para o pessoal que eu não concordo dessa forma né. Porque aqui no Brasil boa parte das redes são 220. Apesar de que não tem problema a gente ligar os equipamentos 220 em 230 ou 240. E tem partes do Brasil que é 240. Vai depender muito de localidade para localidade tá bom. E os eletroeletrônicos que são comercializados no Brasil como um todo. Suportam trabalhar aí com essas tensões. Desde que ele seja 220 nominal. Ou de 90 a 240 volts a grande maioria né. Então tranquilo tá. Mas eu não concordo com a maneira como é apresentado aqui. Como disse para o pessoal. Eu acho que isso deveria estar explícito no manual né. Porque vai ter pessoas que vai querer utilizar em 220 volts. Apesar de eu recomendar ligar uma tensão um pouco maior né. Configurar uma tensão um pouco maior em inversores que dá para configurar essa tensão. Devido a questão de quedas de tensão. Acontece às vezes. Você ligar um cabo muito grande. Tem uma certa queda de tensão né. Então quando a gente coloca uma tensão um pouco maior na saída do inversor. A gente compensa essa situação tá. E tem muitas pessoas que vai querer utilizar 220 volts cravadinho tá bom. No entanto é importante a gente trazer essa informação para você. Que em 220 volts vai ser mais ou menos aquela potência lá que a gente viu. De 5.850 watts mais ou menos tá. E agora a gente vai configurar aqui para 230 volts. E vamos ver de fato se ele vai suportar aqui esses 6.000 watts. Já fiz os testes preliminares e vou mostrar para você como é que configura aqui agora tá. A configuração é bastante simples. Nós vamos pressionar aqui o botão enter. É um botãozinho redondo. Opa na verdade já está aqui já na configuração já. Mas eu vou sair aqui e vou mostrar para você como é que faz para entrar. Tá com 220 volts tá. Vamos pressionar. Segurar aqui ó. Menu 01. 7. Pressionar novamente e vamos navegando nas setas até a gente chegar aqui na tensão. Olha só. Ó. No menu 21. A opção 21. 220 volts. Pressiona para validar a opção. Olha. Eu tenho 220, 230 e 240. Nós vamos deixar em 230. E quando a gente pressiona para validar ele desliga aqui a saída do inversor. Olha só. Ó. Sai. Ué. Não validou? Vamos tentar entender o que foi que aconteceu. Pera aí. Ele teria que sair. Vamos ver o que foi que houve aqui. Vamos chegar até o programa 21 né. Opa. Aqui. Isso. Pressionou. Ele chaveia o relé lá dentro. Aí ele desliga a saída do inversor. Depois ele vai religar com esta tensão que a gente programou. E agora a gente tem aqui os 230 volts na saída CA do inversor. Vamos dar uma olhada como que está aqui a nossa placa fotovoltaica. É o simulador de placa fotovoltaica. E agora a gente vai começar a colocar cargas aqui. Vou trazer o mesmo cenário de ontem, mas vou ir colocando aos poucos. Para ele fazer o rastreamento de máximo ponto de potência. E começar a exigir os 3 kW de placa né. Fornecer os 3 kW de placa para a gente conseguir equilibrar com a bateria. Então vamos lá. Ó. Colocando algumas cargas aqui. Vou ligar até o ar condicionado agora. Acabei de ligar o ar condicionado. Vamos colocar aqui mais lâmpadas fluorescentes. Olha aí ó. Vamos ligar aqui o aspirador de pó. Perfeito. Vamos ver como que está aí. Olha só. Quarenta e vinte e cinco amperes. Quarenta e vinte e cinco amperes. Cinquenta e cinco amperes drenando o banco de baterias. Cinquenta e três volts na entrada entre bateria e inversor. Aqui na conexão de bateria com o inversor. Temos aqui essa média de quatrocentos e oitocentos watts. Agora subiu. Agora vai ficar cravado nos 3.10 kW ou 3.100 watts de placa fotovoltaica. Tensão de 230 volts. E olha só. Agora a gente está com três mil cento e vinte watts de potência. Vamos ver aqui no inversor como é que está de potência no inversor. Olha só. Agora a gente tem aqui ó. Cinquenta e dois por cento. Agora está batendo legal. Está vendo? Passou um pouquinho dos três mil watts. Cinquenta e dois por cento. Olha só. 3.100 VA ou 3.130 watts ou 3.13 kW. E olha só aqui. A gente tem uma pequena diferença entre o display do inversor e o osciloscópio. Mas isso é normal. Agora a gente vai ligar aqui o outro secador de cabelo de dois mil watts. Olha só. Acabamos de ligar o secador de dois mil watts. Vamos ver como é que está aí. Aqui ó. E a gente tem quatro mil. Quatro mil e quinhentos watts mais ou menos. Tá? No osciloscópio também quatro mil quatrocentos e trinta mais ou menos. Drenando da bateria trinta e um amperes. Tá? E vamos ver aqui como que está a questão de potência de PV. Olha só. Três mil e cem watts. Dizentos e trinta volts cravado. Tá? Ó. Setenta e quatro por cento. E quatro mil quatrocentos e cinquenta watts. Agora a gente vai ligar esse outro secador de cabelo aqui também. Aí a gente vai chegar aqui mais ou menos. Cinco mil e quinhentos watts. Olha só. Cinco mil e setecentos. Cinco mil seiscentos e quarenta. Tá? Repare que a gente começou a drenar do banco de baterias cinquenta e seis amperes. Porque as placas estão fornecendo o que a gente precisa. O nosso simulador. E olha só. Cinquenta e dois volts na entrada de baterias do inversor. E olha só. Cinco mil e quinhentos e trinta watts no osciloscópio. Cinco mil seiscentos e trinta no nosso inversor. Ok? Tranquilo? Vamos acrescentar agora algumas lâmpadas aqui. Aos poucos. Pra gente chegar nos seis mil watts. Olha só. Cinco mil e quinhentos e noventa. Já passou do que foi no último teste, né? Olha só. Cinco mil e novecentos e setenta. Vamos pôr mais uma lâmpada. Olha aí, ó. Mais uma lâmpada. Cinco mil e novecentos e noventa e oito. Cinco mil e oitocentos e trinta no osciloscópio. Vamos ajustar aqui a corrente aqui pra ver se a gente consegue trabalhar aqui mais certinho. Vamos colocar aqui seis quilowatts. Eu acho que dá pra pôr seis. Acho que não dá. Vê oito quilowatts. Aí, maravilha. Vai pra dez. Olha só. Cinco mil e setecentos e noventa. Seis mil watts. Bateu seis mil aqui agora. Vamos colocar mais carga aqui agora. Olha só. Olha aí, ó. Temos cinco mil, seis mil watts cravadinho, tá? No display do inversor. Ou seja, o inversor está suportando tranquilamente aí. A gente tá com sessenta e quatro amperes sendo drenado do banco de baterias, tá? Vamos colocar mais uma lâmpada aqui e ver se ele vai reclamar de sobrecarga. Ó, agora ele começou a reclamar de sobrecarga. Aí é normal ele ficar oscilando desse jeito aqui porque ele já está com sobrecarga, tá? E aí, segundo o pessoal da Ghost Power, ele chega nos seis mil. Se você começar a sobrecarregar ele, ele vai suportar por um período, mas não passa de seis mil watts no display. E aí ele provavelmente vai entrar em proteção com coisa de três, quatro segundos. Mas com duzentos e trinta volts, a gente está vendo aí que tá dando tranquilo aí. Tá funcionando muito bem, tá? Mas olha aí, ó. Praticamente seis mil watts cravadinho, tá? A gente tá com esses seis mil watts. Vou voltar aqui no osciloscópio, vou deixar quatro quilowatts mesmo, que é o fundo de escala mais interessante pra isso, olha só. Cinco mil setecentos e oitenta e perfeito, ó. Tá funcionando maravilha mesmo, tá? Vamos desligar aqui todas as cargas agora. Olha só. Só o ar-condicionado ligado, né? A ventoinha dele aqui tá no máximo, porque o inversor ficou com sua potência máxima por um tempo e o MPPT tá trabalhando com três quilowatts também. Olha só. Vamos dar uma olhada aqui no MPPT como é que tá, ó. Ó. Três quilowatts, três ponto dez, ou seja, três mil e cem watts, tá? E cravado aí perfeitinho pra gente. Então, é isso, né? O inversor da Ghost Power chega sim a esses seis mil watts, mas com esta condição, como já falei pra vocês aqui, acabei de explicar e você pode ver, beleza? Agora sim, aqui do lado vai ficar mais conteúdos como esse pra você continuar aqui no canal e também se inscrever aqui embaixo caso você curtiu esse conteúdo e quiser receber mais conteúdos como esse. Grande abraço. Até o próximo vídeo, próxima aula, o próximo Testes Dicas ou Episódios aqui no Responde aqui do canal. Fui!